A Noite das Mulheres Cantoras, de Lídia Jorge, é um livro sobre uma banda rock feminina, com o qual me identifiquei muito. Também sou atriz e sei o que é estar em palco. Gostei tanto deste livro e, no entanto, o primeiro exemplar que tive dele, perdi-o. Sou muito distraída. O segundo emprestei-o e não voltou. E o terceiro, é este, espero que a terceira seja de vez. Gisela perguntou-me, o que queres tu da vida? Provavelmente aquilo em que eu me havia envolvido era uma audição, só que eu nunca tinha assistido a nenhuma audição, muito menos participado e, sem querer, tinha-me transformada em candidata a alguma coisa que eu não sabia o que fosse. De qualquer modo, eu não sabia responder à questão. Gisela perguntou-me de novo. Sim, o que queres tu da vida? Balbuciei umas palavras. Nada, isto é, acho que muito pouco, acho que quase nada. Não percebi muito bem. Disseste nada ou quase nada? Defino lá esse quase. Isso é que me interessa, a menos que esse quase seja alguma coisa e o que tu realmente queres, e se bem entendo, é nada. Desorientada, respondi que sim e fiquei à espera, mas quando eu pensava que Gisela me tomava por uma inerme minhoca da terra que se contentasse com um pouco de pó e lama, ela disse-me, ambiciosa, quem nada quer, tudo quer. Queres uma coisa que não é deste mundo, não é verdade? Compreendo. Pois olha, nós sabemos o que queremos e trata-se de alguma coisa bem concreta, bem identificável, uma coisa bem deste mundo. Sabes o que queremos? Queremos vencer encantando, seduzindo, tão simples quanto isto. Não te escondemos. Queremos encantar pessoas, milhares, milhões de pessoas. Queremos ser maiores do que cada uma delas e do que todas no seu conjunto. Queremos ter uma habilidade que elas não têm. Queremos entrar-lhes pelos ouvidos, pelos olhos, pelos nervos, pelo corpo todo. Entendes? Por isso, elas vão ficar paradas, à espera, e nós na sua frente, seduzindo-as, colando-as aos seus lugares, hipnotizando-as, desvairando-as com o nosso talento. Plateias, salas inteiras, recintos repletos de gente submetida por encantamento à nossa música. Queremos o mundo, queremos fazer amor com o mundo, entregando-lhe a nossa música e recebendo em troca tudo o que o mundo tem para nos dar. Só isso. Nós não temos medo das palavras. A música serve para isso. É isso que queremos. Quem não entender, não serve para esta função. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Queres sair desse local absurdo onde te escondes, feita um bichinho mudo, para te mostrares e vires connosco? Para vires à luta e encantares pessoas? Responde! Eu estava paralisada. Lídia Jorge é conhecida pela prosa, pelos contos, pelos romances, pela crónica, mas há pouco tempo editou um livro de poemas. Um deles começa assim. A tristeza sentou-se à minha porta, mas eu não a alimentei. Cão de guarda por cão de guarda, prefiro a alegria.